Olá gente, vocês conhecem o alicate? Isso aqui é um amperímetro, tá? Não só o amperímetro, como também ele mede tensões, mede resistência e também continuidade. E ele tem uma área muito especial, que você vai gostar, tá bom? Olha bem pra ele, simples, custa no mercado livre 30 reais. 30 reais, eu comprei, chegou em 2 dias, 3 dias, olha ele aí. Vamos ver como é que ele funciona, você vai gostar. Bom gente, vamos conhecer o aparelho. Esse aqui é o alicate, como você observa tem uma alavanca aqui, ó. Aqui nós vamos saber como é que funciona mais tarde e fora a alavanca tem um botãozinho aqui, ó. Aqui tem 9 escalas, tem uma chave seletora azul e tem um visor. Fora o visor, tem 3 orifícios aqui, 3, 3 orifícios. Como nós vamos mexer com a escala mais perigosa, é essa escala aqui, essa de 600V. Ele fica acima do NCV. Ele mede a tensão de corrente alternada, que é esse aqui. Você não pode medir corrente alternada, que vem da tomada, em outra escala. Tem que ser só nessa, presta bem atenção. Só nessa aqui, 600V. Tem 600V embaixo, mas tem 600V em cima. Aqui em cima, aqui tá dizendo, ó, corrente alternada. Aqui tem AC. Corrente alternada, tá? Corrente alternada. Então, é esse aqui de cima. Pode ver que tem uma setinha aqui e a gente vai colocar nele. Pra medirmos a tensão que sai da tua tomada, da sua parede. Em questão às ponteiras, A ponteira vermelha, você coloca sempre nesse orifício à direita, onde tá escrito V e um símbolo de ohms, que é uma ferradura pra baixo. Você vai aqui, coloca, aperta bem. E a preta, você coloca no orifício central, onde tá escrito com, sempre assim. Como nós vamos medir a corrente alternada, a corrente que sai da sua tomada pra alimentar teus aparelhos, nós vamos deixar, como eu falei, nós vamos deixar nessa escala de 600V. Tá escrito AC aqui, tá? Olha, eu vou botar um pouco mais pra cá, pra você ver o resultado. Em questão às cores, pra medir corrente alternada, é qualquer posição. Você vai aqui e vai aqui. Ó, 219V. Agora vamos trocar a ponteira, vai dar na mesma. Ó. 219V. Certo? Então, essa escala aqui de 600V, que tá escrito acima do NC, é pra medir a corrente alternada. Então, daí dá pra você entender, a começar a saber usar o teu alicate. Ele é muito bom, viu? Muito bom. Então, você já tá sabendo como medir a corrente alternada. Bom, agora que já fomos pra parte mais perigosa, vamos deixar de lado, essa tomada aqui. Agora nós vamos pra outra, outra escala. Bom, gente, agora nós vamos medir corrente contínua. Corrente contínua é feita na outra escala. Você viu que nós estávamos nessa escala aqui, que é a corrente alternada. E agora nós vamos lá pra baixo. 600V. Tá escrito aqui, 600V, é direct corrente. Corrente contínua. Agora, dessa vez, nós vamos usar as ponteiras, as cores. Como você deve saber, a corrente contínua, ela vem de pilhas. Ó, isso aqui é uma pilha. Isso aqui é outra. Isso aqui é outra. O nome pilha e bateria, gente, é a mesma coisa. Pilha com bateria, são todos iguais. Então, tá bom. Nós vamos medir agora essa aqui. Essa aqui tem 9V. Vamos colocar aqui. E vamos usar o preto e o vermelho. Ó, pode ver que eu vou aqui no... Vou num e vou no outro, ó. E já deu 9V ali, ó. Então, como é 9V, essa pilha tá boa. Se eu mudar a posição, vai aparecer um sinal de menos. Não sei se você tá observando, mas parece que tem um sinal de menos aqui. Um sinal de menos. Esse sinal de menos indica que nós estamos medindo errado. Que a posição das ponteiras está errada. Entendeu? Menos. O negativo tá no positivo e o positivo tá no negativo. Agora, eu vou mudar de novo, ó. Agora, vem certo. Positivo e negativo dessa pilha. Então, essa pilha tá boa, 9V. Nós vamos medir agora uma pilha comum. Uma bateria comum. Ó. Você usa o preto embaixo. Deixa eu subir aqui, pra ver direito. Deixa eu ver aqui, essa posição. E vamos... D1. Então, significa que tá boa essa pilha. Agora, nós vamos medir essa bateria de moto. Como tá em corrente contínua, eu vou medir essa bateria de moto. Olha só que eu vou colocar as ponteiras. Ó. Deu 11V. Você pode perceber que o vermelho tá no sinal de mais. Tá na posição certa. Se eu trocar as ponteiras... Ó. Deu 12V. Menos. Então, tá errado. Entendeu? Eu troquei as ponteiras. Pode ver que a ponteira preta tá no positivo. E a ponteira vermelha tá no negativo. Ó. Pronto. Essa bateria tá mais ou menos, viu gente? 11V. De bateria de moto tem que dar 12,5V. Mais ou menos. Agora, gente. Nós vamos mudar a chave seletora. Vamos passar a mexer agora com o alicate. Nós vamos medir a amperagem que sai do teu aparelho. O que que ele tá consumindo no seu aparelho. Tá? A chave seletora. Se você quer medir 2A, eu vou colocar lá no alto. 2A. Tá? 2A. Então, vamos lá. A gente não vai mais precisar das ponteiras. Tanto é que eu tirei as ponteiras. E nós vamos medir agora a amperagem. Um detalhe. Você não pode medir a amperagem direto assim, ó. Nessa posição. Que não dá em nada. Ó. Tá vendo? Não dá em nada. Só vai dar assim. Num fio separado. Então, gente. Pra medirmos agora a amperagem. Eu coloquei naquela escala de 2A. E nessa tomada, se você observar bem. Ó como ela até lá. Tem dois aparelhos ligados. Porém. Tem dois fios separados. Que é 220. Então, quando você for usar o alicate. Você tem que medir só um. Ou o outro. Você não pode colocar nos dois. Que não vai dar resultado de nada. Se eu colocar o alicate nos dois. Não dá o resultado de nada. Ó. Nada. Nos dois. Mas se eu colocar num. Ó. Num só. Ó. Já aumentou. Um ampere. Então, quando você medir. Tem. É. É. A amperagem. Tem que ser apenas em um. Você pode ver que ali está 2A. Só tem um transformador ligado. Ou no outro. Você pode ir no outro. Que dá na mesma. É 220. Agora. Eu vou ligar um ferro de solda. Pra você ver que vai modificar. Ó. Vou ligar um ferro de solda agora. Liguei o ferro de solda. Você pode ver que aumentou pra 3. Tanto faz num como no outro. Ó. 3. Você foi 2A e 40. Que está ligado no ferro de solda. Ó. 3A. Como é 220. Ele. Sai a amperagem dos dois. Se fosse 110. Só saía em um. No outro. Não saía nada. Aí dá pra você identificar. Qual seria o neutro. Entendeu? O que não sai nada. No 110. É neutro. O que sai. É o positivo. Tá ligado. Ligado no ferro de solda. Agora eu vou desligar o ferro de solda. Pronto. Agora vamos ver a amperagem. Ó. Diminuiu. Foi pra um pé. Porque o transformador lá embaixo. Tá ligado. Se eu desligar o transformador lá embaixo. Vai zerar. Entendeu? Como é que funciona o alicate. É isso. Observa bem que nós medimos. Na escala de 2A. Se caso você ligar um micro-ondas. Você tem que mudar a chave seletora. A chave seletora. Pra 20. Porque o micro-ondas. Ele é de 20 amperes pra cima. 15 amperes pra cima. Aliás. Entendeu? Micro-ondas 110. A amperagem é mais alta. Micro-ondas 220. A amperagem é mais baixa. Então. Veja bem. Ó. Entenderam? Então aqui tem 2 amperes. Tem 600 amperes. Pra medir a altíssima amperagem. E o mais de baixo nós já estudamos. Que é o 600 volts de corrente alternada e corrente contínua. É a vez do NCV. Esse NCV é interessante, gente. Pra você saber. Se tá passando energia em algum fio. Você coloca nessa escala em NCV. E coloca apenas. A ponteira vermelha. Tira outra. No NCV, ó. No NCV. E você simplesmente encosta. Pra saber se tá passando energia. Aqui, ó. Pode ver que ele piscou. Tá indicando. Que tá passando energia. Nesse fio. Ó. Eu vou tirar agora. Tirei. Ele parou. Eu vou colocar novamente. Ó. Ele tá dizendo que nesse fio. Tá passando energia. E ajuda pro meu amigo Fábio. Pra ele só filmar aqui pra mim. Ficar só nessa posição. Filmando essas tomadas. Filma só as tomadas, Fábio. Só as tomadas. Isso. Eu quero falar outra coisa interessante pra você. Que, ó. Veja bem. Tem as duas ponteiras. Outra tem NCV. Você quer saber se aqui tá energizado? É fácil. Você pega o negativo. Aqui. Com o dedo. E vai com a outra ponteira. E... Procura, ó. Filma ali. Ali onde eu tô. Ali, ó. Olha, ó. A máquina tá... Tá dizendo que aqui passa um cano energizado. Ó. Viu? Não é simples? Fácil. Bom, gente. Agora nós vamos pra outra escala. Que é essa escala aqui, ó. Essa escala onde tem um símbolo de... Diodo. E também tem um símbolo de Wi-Fi. Que todo mundo já conhece. A câmera tá balançando, mas não tem problema. Você pega as duas ponteiras. Volta o... 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 A ponteira vermelha onde tava aqui. Tira do NC, que tava NCV. E coloca pra cá. Nessa posição. Agora eu vou testar esse fusível grande aqui. Veja bem como é que eu vou fazer. De uma ponta pra outra. Ele tem que emitir... Tem que acender a luzinha aqui. E emitir... Um aviso sonoro, ó. Então esse fusível tá bom. Deixa eu ver o outro. Esse tá queimado. Deixa eu ver o outro. Esse também tá queimado. Então... O único fusível que tá bom é esse aqui. Pronto.